E vocês também estão expandindo o limite de expressão... O limite de expressão? O limite da liberdade de expressão. Vocês estão expandindo também, vocês estão... Pelo menos a gente sabe que pode convidar racistas. Isso não faz de nós racistas, né? Sim, sim. É, sim, sim, com certeza. Mas eu falei brincando, mas eu tô falando sério. A gente pode chamar com quem a gente quiser. Aí os caras falando, se o Stalin estivesse vivendo, falou, ia pra caralho. Se ele quisesse, ia vir pra caralho mesmo. Sim, porra. Porra, a gente tá aberto a conversar com o Bolsonaro? Não vou conversar com o Stalin?